A empresa de alojamento na Cloudbox realizou a entrada em bolsa com sucesso. Sexta-feira. Na passada sexta-feira era uma grande expectativa que o mercado tinha, era como é que os investidores ou potenciais investidores na Cloudbox poderiam reagir. E reagiram muito bem. As ações subiram 65% e valorizaram a empresa em 2,8 mil milhões de dólares e conseguiram captar 175 milhões de capital para a empresa. O jovem fundador da Box, Aaron Levy, ficou com uma fortuna avaliada em 94 milhões de dólares. E, portanto, foi de facto um sucesso e eu acho que é um projeto muito interessante de Cloud, muito mais direcionado para empresas.